Tati, fiquei aqui agora com o 3 ato de carbono, o probleminha que a gente tem é que nós temos que decorar, vai decorar, sei que esse nome não é muito legalzinho de idade catuol, mas sempre tem que decorar esses nomes. Na verdade, o propil, como nós vamos ver aqui, vai ter dois tipos de nomenclatura diferente. Então, no caso, a valência livre, ou seja, onde foi retirado o hidrogênio com seu respectivo eletro, pode estar numa das extremidades do composto, tá? Tanto nessa extremidade como nessa é a mesma coisa. Então, como é que seria o nome desse aqui? Nós vamos colocar o nome de enepropil. Enepropil, pró, 3 atos de carbono e 1, que é característico dos radicais. Se essa valência livre estivesse aqui, o nome seria exatamente o mesmo. Porém, se a valência livre estiver no carboninho do meio, no carbono secundário, ou seja, aquele que estiver ligado a dois outros átomos de carbono, eu vou ter o secpropil. Sec, hífer, propil, ou... Gente, agora não adianta me perguntar por quê, porque eu nem vou saber explicar direito. Ou... E o nome é pronto, né? Para o nome assim, acabou. Isopropil. Secpropil ou isopropil. Para esses compostos com três átomos de carbono. Então, vamos lá, decorando, hein? Metil, etil. Quando tem três átomos de carbono, ou é o enepropil, ou é o secpropil, por ser um carbono secundário, ou isopropil, não esqueça, por isso, por favor. Coloque em todo quanto é lugar, esses radicais, decorando, sabendo, decorando, como a gente aprendeu a tabuada uma vez na vida, tá? Agora, com quatro átomos de carbono, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Nós podemos ter duas cadeias normais, ou retas, com quatro átomos de carbono. E podemos ter duas cadeias ramificadas, com átomos de carbono, formando quatro, uma cadeia com quatro cargos, tá? Então, eu poderia ter essa, que é essa normal, e aqui ramificada, por apresentar um átomo de carbono terciário. Aqui nós vamos ter quatro nomes para os radicais, dependendo da localização da valência livre, do elétron, do separeilhar. Se o hidrogênio estiver faltando, se a valência livre estiver em qualquer uma dessas extremidades, não esqueça que é tudo com hidrogênio, tá, gente? Por favor. Eu vou fazer assim para ser mais rapidinho. Então, hidrogênio, aqui está faltando hidrogênio. Na extremidade, a gente dá o nome de N-buto, que é o quarto átomo de carbono, piu, por ser um radical livre, com ausência do elétron, aqui para completar o tempo. N-buto, pode que a valência livre esteja nesse carboninho aqui, né? No carbono secundário, tanto nesse quanto nesse, é a mesma coisa. Essas posições são equivalentes. Nesse caso, aqui nós teremos o sec-butil, que não pode ser isso, o butil, tá? Cuidado. Então, a carteira normal, N-butil, sec-butil, beleza? E temos os butis agora ramificados. Nos butis ramificados, a valência livre pode estar em qualquer um dos carbonos primários, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Não nos três, lógico. Em qualquer um desses carbonos primários, quando a valência livre estiver, nós teremos o radical conhecido como iso-butil. Agora eu tenho iso-butil. Agora eu vou dar. Iso-butil. Se eu tivesse aqui, ó, gente, a valência livre nesse carboninho aqui, ó, também é o carbono primário, que é o iso-butil. Eu teria um, dois, três, né? E aqui a valência livre. Então, o hidrogênio deixando só um. Uma valência livre. Ou se eu tivesse aqui essa valência livre, todos eles seriam iso-butil. E quando a valência livre, o elétron se emparelhado, o hidrogênio for roubado, saindo do carbono terciário, nós teremos o ter-butil. Ter-butil, o ter-cio-butil, tá? Ter-cio-butil. Ter-cio-butil. Então, nós temos quatro radicais derivados do tchum. Vamos dar uma recordadinha rapidinho nisso aqui? Bem curtinho, tá? Procure, gente, eu sou pedido química orgânica, fazendo, desenhando um, dois, três, quatro, dez, isso de um quadrinho em casa, eu venho fazendo essas estruturas até entender. Aí, a química orgânica passou a ser pra mim agradável, fácil, tranquila. Mas vocês têm que desenhar, olhando aqui, não tem que agravar absolutamente nada. Então, pega em casa e pratica, pratica, pratica. Então, motivo, como é que eu posso ter esse motivo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Assim, vou pra baixo e não faz. Um, dois, três, vou pra baixo agora. Um, dois, três, quatro, um é o nome desses radicais do tchum, tudo do completo, completado com hidrogênio, que é esse aqui, graveira, sul, carbono, que está faltando hidrogênio. Se for aqui na extremidade, nós temos o, pega nome, ele, o tchum, esqueça. Se o, a valência livre estiver nesse carboninho ou nesse, tanto faz, mas essa, imagina que seja tudo completadinho, nós teremos o sequebutil. Sequebutil. Aqui, gente, valência livre em qualquer um dos carbonos primários. Com esse, com esse, com esse. Tem o isobutil. Tá? Isobutil. E aqui, a valência livre no carbono terciário. Eu faço pintado no carbono terciário. Então, vou ter o terbutil. Perbutil. Pronto. Estão aí os principais radicais alquilas ou alcoínas. Tá bom? Eu tenho só um. Então, nós temos metil, etil, teletropil, secropil, todos esses butil aí que vocês têm que saber de qualquer maneira. E o composto derivado aqui desse caro. Então, nós temos CH2, devia ser CH3. Tá faltando um elétron, um elétron para ligar-se com o carbono. Esse cara aqui chama-se benzil. Benzil. Então, vocês fazem agitinha com todos os radicais alquilas ou alquilas, os principais. Existem outros. Mas, se vocês souberem esses que estão aqui, já está muito bom. Eu vou ficar muito feliz. Então, metil, etil, eletropil, secropil, eletil, secotil, isoputil, teletil e benzil são os principais radicais alquilas ou alquilas. Bem, temos, como a gente não tinha esse barco, os outros radicais, mas esses que eu vou dar hoje, vocês têm que saber de qualquer jeito.